Gente, eu estive na Copla Campo, nossa querida Copla Cana, né? É a décima edição que ali agrega setores, obviamente, do agronegócio, tecnologia, também representantes da prefeitura, do estado, que estiveram, e também do governo federal, né? Deputados também que vieram, apelicavam justamente para uma feira, uma das mais importantes do Brasil. E eu estive lá, acompanhando, conversando, entrevistando com muitas pessoas, com muitas pessoas. Eu convido você agora, justamente, a assistir essa matéria e ver o quanto é grandioso a Copla Campo que acontece aqui em nossa cidade. Vamos acompanhar. Vamos conversar agora com o Arnaldo, né? Nesse dia muito especial, uma abertura incrível com a presença, né? Não somente de um público que é um interesse maior, que é o agricultor, mas autoridades aí, elogiando esse décimo encontro, mas principalmente falando do agro. Arnaldo, muito feliz a sua fala, emocionante, quando você destaca, a gente está a céu aberto. O nosso cliente espera, mas o céu, a nuvem, a chuva, a falta de chuva, tudo isso envolve. E parece que isso foi muito bem colocado também pelo secretário, quando falou, estamos aumentando o seguro para os agricultores, né? Acabando de receber essa notícia. Quer dizer, tudo de vento em poupa. Bom dia. Perfeitamente, né? Bom dia aí, a TV aberta de Piracicaba. Eu acho que essa motivação que está aqui nos até surpreendeu o grande público presente na inauguração, que sabe que a parte política pouca pessoa interessa, mas há cada vez mais produtores e empresas querendo saber o que o governo pode nos auxiliar, né? Que a gente fala, e o próprio vice, Felício, falou que se o governo não atrapalhar, ele já faz um grande papel. Agora, ainda mais com essas notícias, que Piracicaba e São Paulo é carente de seguro agrícola. Cana-de-açúcar não necessita tanto. Uma más soja, um milho, precisa e é obrigatório ter o seguro. Por quê? Para pelo menos cobrir o investimento que o agricultor tem. Porque, como nós falamos, é uma produção a céu aberto. Pode chover, pode fazer sol. Esse ano não é que faltou chuva, mas o sol foi muito quente. Nós tivemos, pelo menos, problema no milho e na soja, onde, durante o desenvolvimento, ela secou, porque uma alta temperatura e ela é vegetal, com bastante água, não resistiu. Então, o seguro vem muito bem. Nós precisamos auxiliar esse pequeno, médio produtor com o seguro rural. O seguro é uma continuidade, né, quando a gente vê, para o agricultor, o que dá mais segurança para ele? Quer dizer, é plantar algo que resista mais. E aí, a gente vai limitando. Quando você fala do seguro, é dar a possibilidade para ele ter uma variedade do estado de saúde. Como nós falamos, Piracicaba só tinha cana. Hoje, Piracicaba tem cana, soja, o gado, tem milho também. Então, tem até sorgo, culturas que praticamente não se plantavam em Piracicaba. E hoje, nós estamos dando, qual placana está dando essa condição, aos cooperados, fazer essa diversificação, para cada vez mais tornar a sua propriedade rural rentável. Arnaldo, a gente está vendo também algo muito pertinente aqui, que além do tradicional, né, que a gente vê de todo o estado de São Paulo, até de fora, muitos jovens. Muitos jovens que estão assumindo a quarta, terceira geração, quarta geração, e se fazendo o presente aqui, trazendo tecnologia, e ao mesmo tempo, o tradicional. E é algo que está realmente sendo transformado, e aqui na feira a gente percebe isso, né? Sim, eu acho que o jovem faz parte hoje, já não é para o futuro, não, ele já está presente, aquele jovem que vem acompanhando o seu pai, que vem acompanhando as empresas, as entidades como a cooperativa, porque nós precisamos deles. Nós estamos de passagem, nosso mandato vai vencendo, e eles precisam estar inseridos e estarem preparados, porque a gente fala, a gente tem que treinar, a gente vai na escola para aprender. Então, o núcleo jovem é uma aprendizagem para os futuros, que serão os futuros propriedários, aquele que vai tomar conta da sua propriedade, e o futuro de quem vai liderar as entidades de classe, que precisa também para poder organizar toda essa produção, todo esse agro-brasileiro. Muito bom, Arnaldo, parabéns, parabéns aí pela essa abertura. Durante toda a semana nós teremos um encontro aqui, recebendo aí de toda a cidade de São Paulo até de fora, né? Um grande movimento, os hotéis, vocês terem uma ideia, os hotéis, conversando um pouquinho, tudo lotado, lotação total, até hotéis na cidade vizinha, que é São Pedro, Água, São Pedro, também com lotação. Isso é muito importante para a cidade também, né? Sim, é desenvolvimento, é emprego, é sustentabilidade, a gente fala, né? A gente vê restaurantes aqui tomados, hotéis, olha só, não tem mais hotel. Falou na semana, Copla Campo, faça antes, não é só Grinchou, não. Copla Campo também esgota hotéis de Piracicaba e região. Isso é importante, porque traz desenvolvimento, né? Arnaldo, parabéns, viu? Obrigado mais uma vez, um abraço a todos. Conosco também, Sr. Coral, aqui fez abertura junto com o Arnaldo, né? Muito emocionado com esse encontro. Sr. Coral, é o décimo, né? A gente vê a cada ano crescendo mais e uma fala do senhor foi muito importante. Os jovens. Eu fiz questão de conversar com um casal da cidade de Charqueada, quarta geração assumindo aí o agro, né? E é muito importante isso, não é um apelo, mas é uma realidade, eles têm que estarem presentes e estão aí, né? Mas, claro, não tem dúvida, meu amigo, é isso mesmo, você acabou de falar, a gente preza. Eu estou há 60 anos no cooperativismo e associativismo, mas eu rezo para essa mocidade que vem, que estão participando agora ativamente em todos os eventos, né? Temos o Clube Jovem e que é eles que eu vou ter que dar a continuar. A cooperativa vai, nós vamos embora um dia, mas a cooperativa fica, é dele que não é precisão. Agora, esse evento aqui é maravilhoso. Eu digo que seria até melhor da Grusol, porque o nosso está aqui, mostra, está mostrando a lavoura, você está vendo? Você compara, você tem a experiência do lado, você está usando esse produto, mas pode ser que o melhor ajude melhor para os demais. Então, tem os técnicos explicando e participando. Então, evento maravilhoso e, por que o ano que vem, temos certeza que vai crescer muito mais, porque o Simesp já está estudando para trazer indústria. Vai ser realmente um excelente negócio e um aumento ainda mais. E tem uma novidade, talvez ainda tenha uma área aumentada aqui próximo para o futuro, ainda não dá para falar, mas para o próximo temos certeza que isso aqui vai ser pequeno. Então, já estamos vendo área maior para crescer cada vez mais. Meu coral, só um detalhe para a gente dar para o público aí em casa e passar para o senhor também, hotéis aqui da cidade de Prensa e Cabe da região, todos lotados. Todos lotados. Então, é o agro, justamente dando amparo. Não tem dúvida. Mas é para a cidade também, aumenta o PIB da cidade, né? Claro, trazendo receita aqui para a cidade, participando, conhecendo. Então, não tem dúvida que é muito importante, não tem dúvida. Vamos falar agora com o Marcos, ele que é o diretor executivo, né? Junto à cooperativa, com a Placana. Marcos, bom, diz mais do que especial, a grande abertura, né? Você conduziu essa abertura, chamando convidados, representantes do legislativo, do executivo. Mas a gente tem que destacar uma coisa, né? Quando a gente anda pelos corredores e vê população do estado de São Paulo, agricultor do estado de São Paulo, cooperado, vindo a Piracicaba, a gente vê o quanto o agromovimento desse estado de São Paulo, né? Bom dia. Esse é o objetivo do Copla Campo. Um dos objetivos do Copla Campo. A sustentação do Copla Campo, de ele existir, está com base no propósito da Copla Cana e do cooperativismo, que é o primeiro pilar dele. Copla Cana e cooperativismo. É a Copla Cana inserida na sociedade com base no cooperativismo. E é o modelo de vida cooperativismo, né? O segundo é a vitrine tecnológica. E a vitrine tecnológica traz essa enormidade de parceiros nossos aqui, onde a gente pode expor aos visitantes, né? Ao vivo, né? É expor, não é num telão, não é num banner, mas assim, ó. É ao vivo. É na prática. É na prática, né? Então, esses estandes que nós temos aqui, com essas parcerias todas, tem gente competente, treinada, capacitada, pesquisadores, agrônomos, técnicos, enfim, uma junção, num tempo só, de um número enorme de pessoas com muito gabarito para poder falar do agro, do seu negócio, das tecnologias. E depois a parte de negócio. Então, a sustentação, né? Daquilo que a cooperativa pratica. Mas tem uma coisa importante também. A Copla Cana, ela está inserida em Piracicaba aqui desde 1948, 75 anos de cooperativa. E nesses 75 anos, a coisa foi evoluindo, né? O negócio foi evoluindo. Mas ninguém faz nada sozinho. O próprio princípio do cooperativismo é cooperar, fazer junto, cooperar, operar conjuntamente. Mas a gente também precisa daquelas instituições, entidades que sustentam também um município. Aqui, por exemplo, nós temos inúmeras entidades municipais. Nós temos entidades que representam a indústria metal mecânica, o CIMESP, por exemplo. Nós temos a CIP, que é a apoiadora. Nós temos Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, tanto estadual quanto municipal. Aí nós temos aqui o IAC, Instituto Agronômico de Campinas, apoiando com a diversidade de pesquisa. A Embrapa, assinamos um contrato com a Embrapa, assinamos um outro contrato com a Bayer, esse contrato na área de captação de carbono, captação de carbono, e a outra, da Embrapa, de bioinsumos. Veja como é que nós estamos crescendo, movimentando diferente. Então, a parte de bioinsumos é importantíssima. Aí depois tem, vamos falar, a Exalc, que está aqui, alguns setores da Exalc estão aqui conosco. Algumas outras cooperativas estão aqui. Nós temos uma cooperativa convidada aqui, a Cocapec, é uma parceira, é uma cooperativa amiga da gente, mostrando aqui a sua produção de café. Nós temos a Cooperaban, é uma cooperativa lá do Vale do Ribeira, que trabalha com pequenos produtores de produção de banana. Ela faz uma distribuição de banana, com o módulo da agricultura familiar. Outras cooperativas como Cicrede, Cicobi. Nós temos uma Cicrede, duas do Cicobi aqui, a Cocre, a Unicentro. Então, imagina que coisa maravilhosa que é isso aqui, quando a gente consegue fazer um evento desse, que a gente bota junto, todo mundo, num mesmo tempo, num mesmo espaço. Agregando tudo isso. Mas isso só é cabível quando a gente olha a história da Copa Lacana. Quando a gente entende que a Copa Lacana, justamente pela filosofia que é uma cooperativa, que é agregar, que é estar junto, consegue ter essa movimentação que a gente está vendo aqui em Piracicaba. Sendo a décima, claro que o número é marcante, são dez edições, cada vez, a cada ano aumentando mais, agregando mais. E uma coisa que você falou que é importantíssima, que é assim, agregando outras cooperativas, que vêm para somar. Quer dizer, a cooperativa, ela já soma quando está todo mundo junto, em busca de algo em comum. Mas, quando você traz outras cooperativas, aí você vê que a coisa vai se desdobrando. E eu digo para você, Marcos, todas as experiências que você tem, seria tão bom, se o nosso país tivesse como base no seu legislativo, no seu executivo, enfim, o cooperativismo. A gente vê como dá certo aqui no setor privado, que a gente está vendo aqui, como dá certo, como evolui, né, Marcos? A essência do cooperativismo é inegociável aqui na Copacana. E quando a gente pensa em cooperativa, eu falei no comecinho, é um modelo de vida. Então, a gente começa a trabalhar em cooperativa, daí a pouco, não é só você começou a trabalhar numa cooperativa, eu sou um trabalhão, empregado da cooperativa, começa a ser missão. Então, a gente passa a ter uma missão a trabalhar no... Porque eu estou trabalhando, cada cooperado é um voto, mas só que cada cooperado tem uma família. Essa família é que trabalha conjunto. Essa família é que coopera. Então, veja a responsabilidade que tem alguém que faz parte da administração da cooperativa ou que trabalha nela. Mas o importante também é o seguinte, quando você comentou tantas empresas que estão aqui e o papel da cooperativa nisso tudo, eu me sinto, assim, lisonjeado, né, sentindo, assim, a cooperativa é respeitada. É um respeito receber o convite de estarem aqui e a gente ter essa explosão aqui de alegria, de tecnologia, de encontro, network fantástico, relacionamento fantástico com tudo isso aqui. O tradicional e o moderno. imagina a gente estar com o vice-governador do estado de São Paulo aqui, o Felício Ramut, desde as nove da manhã. Imagina o tempo de uma pessoa dessa, de um homem importante desse, dispensado aqui. É o agro que movimenta isso, o agro que encanta. E encantar pessoas, esse é um trabalho e essência da Copacana. Nós estamos agora aqui com a Mariana e com o Felipe, os dois são expositores, também são clientes aqui para essa feira, são agricultores, né, são do agronegócio. Mariana, fala um pouquinho, eu sei que não é a primeira que você está participando, mas fala dessa oportunidade, desse encontro, de estar aqui, falando um pouquinho da empresa no qual você representa também e esse grande encontro aí com o Brasil todo aqui em Piracicaba. Bom dia. Bom dia. Então, é muito importante a gente vir aqui. Eu sou de usina, né, a usina nossa fica encharqueada, então nós estamos com o stand aqui, somos cooperados há mais de 70 anos da Copacana, fomos os primeiros cooperados, o primeiro cooperado de encharqueada que é onde nós ficamos e para a gente é uma oportunidade única de conversar direto com os produtores, conversar direto com o fornecedor de cana, ver as vitrines tecnológicas que traz aqui, então é um momento de a gente confraternizar no meio, no ambiente que a gente vive mesmo, sabe, é uma excelente para a gente. Agora, Mariana, teve a fala do seu coral lá dentro, do Arnaldo também, falando, olha, os jovens, os jovens estão aqui presentes, né, a cooperativa tem o setor destinado aos jovens, você é a segunda ou a terceira geração? Eu sou a terceira. Terceira geração, né? Fala um pouquinho dessa continuidade que é tão importante, né, porque hoje o agro, a presença está maior ainda, né, e o jovem que vem, que é o caso de vocês, além de vir com toda a tradição, dos avós, dos pais, vem com a tecnologia também, e é isso que a gente está vendo aqui hoje, né? A gente até participa do núcleo jovem, que é o núcleo dentro da Copacana, né, dos jovens, agora a gente tem mais, acho que quase 180 jovens, então, para a gente é muito importante, né? Eu venho, meu pai, tem as limitações dele quanto à tecnologia, então a gente vai trazendo tanto a parte de software, de drones, de novos insumos, novos implementos que você pode trazer para dentro da propriedade, e nova tecnologia na parte mesmo de, que a gente fala não só de software, mas de, como que eu posso explicar isso? De novos acessos que isso pode permitir para você, né? De rendimento, de ganho, de produtividade, de tempo, então, para a gente estar aqui, ser dono do núcleo jovem, ter esse contato com os jovens, que é fundamental para o desenvolvimento nosso, então, assim, você vê que as pessoas têm as mesmas dificuldades que a gente dentro da propriedade, que essa mudança, né, meu pai pegou do meu avô, sofreu, e agora eu pego dele, a gente tem um processo de adaptação dentro da propriedade, até você ganhar forma, ganhar corpo, e a Copacana nos auxilia também como lidar com os nossos pais, como lidar com as nossas empresas, isso ajuda muito. Felipe, é justamente isso, né, quer dizer, é assumir aquilo que é tradicional, que é da família, respeitando, como a Marina falou, todo o tradicional, que vem do avô, do pai, mas a tecnologia está presente e não tem como tirar, tem que estar cada vez mais, né? Com certeza, com certeza, acho que a tecnologia vem para agregar, eu falando como expositor da Bayer aqui, a Bayer está com uma proposta aí, super tecnológica, a gente tem o field view, a gente estava até agora assinando o projeto de carbono, que a gente está vindo como inovação para o mercado, então essa pegada de tecnologia, quem não viver já ficou para trás. E na questão de sucessão, que a Mara falou, é muito importante para a gente, para o jovem, para a gente trocar experiência. Eu já sou um pouco mais velho aí dentro do núcleo jovem, então assim, às vezes passar a experiência que eu já tive na questão de sucessão, na questão de trabalhar numa outra empresa, porque eu escolhi não trabalhar no negócio, eu saí, depois que me formei, acabei tomando um rumo de ir para uma empresa, hoje trabalho na Bayer, mas hoje já estou voltando, vamos dizer assim, já estou na parte da volta, então essa parte de sucessão é muito importante para a gente. Eu sou a quarta geração, a empresa da minha família tem 100 anos, fez 100 anos ano passado, então assim, está chegando a hora da gente mudar, mudar essa molecada, esses jovens, e fazer a diferença. Muito bom, e isso que a gente está encontrando aqui é incrível, a gente tem a tradição, tem o tradicional, inclusive justamente agora que está na abertura, a gente está vendo, todo mundo falar, mas o pensamento é esse, os jovens estão aí, tem muito a acrescentar, nós temos que ouvi-los, dar força para ter essa continuidade, e a continuidade com o respeito, com a tradição, com a tecnologia, e sem sobra de dúvida aí, agregando o nosso querido país, a agricultura, a natureza e a geração de emprego. Felipe, parabéns, Mariana, parabéns, sucesso, quem vier aqui, venha visitar os estandes, e falar com o pessoal que está aqui, parabéns. Obrigada, viu? Valeu, grande abraço. Conosco aqui o vice-governador do estado de São Paulo, muito importante a sua fala, dando uma ênfase justamente aí, que o governo do estado está olhando para o agricultor, tanto o pequeno, como o grande agricultor também, né? Eu gostei muito dessa fala, quando você falou, olha, para o estado, não atrapalhando é o suficiente, mas vamos fazer algo a mais aí. Vamos falar de toda essa negociação que foi feita, toda essa mudança aí, para os agricultores do estado de São Paulo. Bom dia. Olha, desde o primeiro dia, na verdade, nosso governador, se determinou a todas as secretarias de criar um melhor ambiente de negócio no estado de São Paulo. É claro que isso passa pelo agro, né? Aliás, hoje, para mim, é um privilégio poder estar aqui ao lado do Brasil, que dá certo, né? Desses homens e mulheres que, através do campo, geram emprego, renda e levam alimentos para a casa das pessoas. Então, é um privilégio para mim. E o governador, então, como eu disse, né? Se os políticos não atrapalharem o empreendedor, já está bom demais. Se a gente puder ajudar um pouquinho, melhor ainda. E o pequeno e médio agricultor pode contar com a ajuda, assim, do governo do estado. Nós não vamos carregar ninguém no colo, mas nós queremos dar a mão para ele e caminhar junto nessa jornada de produtividade, melhorando sua produtividade. Por isso que nós anunciamos aqui também 90 milhões de reais para o seguro rural, subvenção, complementando, então, outras subvenções para que ele tenha o valor do seguro minimizado, que a gente sabe que, às vezes, a perda de uma produção pode trazer prejuízos por muitos anos e a importância do seguro. Um segundo ponto, a importância da regularização fundiária, para que ele possa ter acesso a financiamento. Já são mais de 2 mil títulos de regularizações entregues pelo governador Tarcísio no estado de São Paulo. Isso faz toda a diferença. Inclusive, como eu disse, acesso a financiamento e também a garantia da sua propriedade. E, por fim, nós tivemos um grande trabalho no ex, já posso chamar de ex, Carnaval Vermelho, que não aconteceu. Agora vamos mudar de nome. É Carnaval Verde e Amarelo no estado de São Paulo. Esse ano, sem qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de intercorrência, porque nós tínhamos um trabalho, inclusive, conjunto, secretário PIAE, secretário de RIT, de Segurança, secretário de Justiça, também envolvido, próprio governador, para poder evitar as invasões. E, assim, nós passamos esse Carnaval sem qualquer tipo de intercorrência, garantindo segurança jurídica para o nosso produtor rural. Então, uma série de ações, vem aí novidades na questão do etanol, e a região de Piracicaba tem esse DNA, já começou o seu trabalho antes, e tem esse DNA da questão do nosso hidrogênio verde, que vai ser o futuro, aponta-se o hidrogênio verde com o etanol, a grande esperança energética nessa transição para o futuro, e o estado de São Paulo não ficará para trás. Através dos nossos institutos de pesquisa, vocês têm a Exalc aqui, aliás, o prefeito hoje já anuncia um evento voltado à discussão sobre esse tema, e o governo do estado vai estar lado a lado com a cidade, com os nossos vereadores, com os nossos deputados estaduais, trazendo iniciativas para que a gente possa também fazer com que a transição energética abra uma grande oportunidade de geração de emprego. A gente viu aí há pouco tempo o quanto é importante, em pouco tempo a gente percebeu o quanto o Brasil é importante, não somente, obviamente, para todos nós, brasileiros, o estado de São Paulo, mas para fora do mundo, o Brasil exporta aí a sua safra, alimentando o mundo, gerando emprego, quer dizer, o governo tem que olhar para isso, tem que olhar com carinho, e viabilizar, né? Sem dúvida, mas imagina, nós somos o maior produtor mundial, o estado de São Paulo, de cana, né? O estado de São Paulo, 54% da produção do estado é aqui, né? E a gente tem tantas histórias desses pequenos produtores, seja de qual setor é, e a importância do cooperativismo, que aqui a gente vem reforçar também, né, essa iniciativa do cooperativismo, que também atende e atinge os pequenos, né? Uma forma de levar qualificação técnica e a Copla Campo faz isso também. Aliás, primeira-feira que eu visito, ali a gente tem já o fruto do trabalho das empresas ao lado das plantas, podendo ver, na prática, aquilo sendo implementado e aplicado. Isso faz toda a diferença, é uma empresa que mostra, claro, aponta institucionalmente a importância do setor, mas principalmente fazedora de negócios, geração de emprego, renda, e arrecadação de imposto, porque é através dos impostos que a gente consegue oferecer melhores serviços para o cidadão. São os impostos que permitem que a gente faça isso. E esse é o esforço do governador Tarcísio, toda a nossa equipe, e transformando juntos essas cidades para que a gente possa oferecer melhores serviços. Você chegou cedo aqui, eu acompanhei você, você visitou, e agora, claro, que você vai visitar também. Você percebeu o quanto de jovens que se faz presente nesta feira? De jovens assumindo aí a quarta geração, terceira geração, mas presente aqui, trazendo tecnologia e pronto para ouvir, né? Muito legal, muito legal, percebi, é muito bacana isso. Eu tive a oportunidade em São Paulo de fazer também uma palestra para a GV, para o INSPER, para a LINC, só no setor agro, dos jovens que estavam na universidade terceiro, quarto ano, e vi aquele interesse. E hoje aqui, reforça aquilo que eu já tinha visto do olhar que os jovens já têm para o agro, aquilo que antes, talvez, era algo que eles não queriam assumir da família, eles passam a ter um outro olhar. E o Núcleo Jovem aqui também, que tem um espaço para eles, o Núcleo Jovem na Copacana, e faz toda a diferença, por isso eu acho que eu estou vendo tantos jovens aqui presentes. É assim mesmo, é uma passagem de bastão para que a gente possa permanecer. E mais do que isso, eles vêm com um novo olhar e, claro, muito associado às inovações tecnológicas. O agro em Piracicaba já é um agrotec e tem tendência a ser cada vez mais e o governo do estado de São Paulo está atento a essas oportunidades. Muito obrigado pela entrevista, seja bem-vindo em Piracicaba e aproveite a feira. Valeu. Eu que agradeço a oportunidade, sucesso a todos vocês e que Deus abençoe a todos nós. Esse evento como esse gera riqueza, tecnologia e inovação. O agro de São Paulo é exemplo para o mundo. Nós temos um agro que preserva 25% do seu território, acima do que o código florestal exige. Nosso gado é precoce, nossos carros, que são os cadastros ambientais rurais, estão dando exemplo. O São Paulo valida mais carros do que o Brasil inteiro junto. Então, nós estamos muito atentos ao ESG, sustentabilidade. E o setor da cana, que tem 6 milhões de hectares do estado de São Paulo, quase 200 usinas registradas no mapa, é o setor que está alavancando nossa balança comercial. Um bilhão de dólares de superávit só do setor superenergético no meio de janeiro. Nossa balança comercial, 42% vem do agro. Então, é um setor forte, sustentável, gerador de emprego e exemplo para o mundo. Secretário, é muito importante ter uma fita como essa, representando aqui, não só o agricultor, o agronegócio, nosso pequeno agricultor, e com essa grande possibilidade, desse encontro, dessa troca, né? E foi destacada por você a questão de investimento do governo atual, do Tarcísio, para o agronegócio, que também é geração de emprego, e como você falou, arrecadando aí o PIB, que é muito bom para o estado de São Paulo. Fala um pouquinho desse encontro aqui, por exemplo. O encontro que nós estamos realizando aqui, que junta toda a cadeia, é um encontro muito importante. Nós temos 80% dos produtores de São Paulo são pequenos e médios, inclusive na Câmara. Nós temos pouquíssimas propriedades acima de 5 mil hectares no estado de São Paulo. Então, a gente tem que ajudar e dar suporte para esse pequeno, para esse médio, crescer e prosperar. Como a gente faz isso? Através do FEAP, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista. Esse ano, nós vamos ter o maior valor disponível da história do FEAP, através do seguro rural, que gera segurança. Tivemos um momento de seca esse ano. São Paulo vai disponibilizar 90 milhões de reais, que é o maior seguro rural da história de São Paulo. Isso é importante, porque o nosso produtor enterra milhões, compra milhões de maquinário e olha para o céu e espera chover. A gente tem que trabalhar cada vez mais seguro rural. O ProTrator, nós vamos fazer um modelo de diferente financiamento. Ao invés de emprestar, nós vamos subvencionar a taxa. Ano passado foram 250 tratores. Esse ano, a gente vai conseguir financiar aproximadamente 1.500 tratores. Então, o governo está muito voltado para isso. O governador Tarcísio sabe a importância do setor e me deu carta branca para trabalhar, para ouvir. A Secretaria escuta muito o setor antes de lançar qualquer política. O setor da Cana tem as portas escantaradas na nossa Secretaria e nós estamos muito felizes com os resultados. Você é um dos mais jovens assumiu o caso da Secretaria. E, ao mesmo tempo, teve uma fala também interessante, passando para o público, que é a questão do meio ambiente. Hoje, também, a visão da Secretaria de Agricultura também é o meio ambiente para a gente estar trabalhando junto. Com certeza. As linhas do FEAP vão financiar pagamento de serviços ambientais, desenvolvimento rural sustentável, integração lavoura, pecuária, energia, é o primeiro estado do Brasil e floresce também. O nosso programa Integra-SP, da Secretaria de São Paulo, já recuperou 1.800.000 hectares de pastagens degradadas. Nós somos exemplos para o Brasil e para o mundo. Quando você recupera pastas degradadas, você está estocando o gás carbônico no solo. Tem duas vezes mais gás carbônico no solo do que na atmosfera. Essas práticas sustentáveis com ESG vão ser cada vez mais incentivadas e financiadas pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Uma proposta de negociação de carbono aqui no Brasil, obviamente, do estado de São Paulo, para o mundo. A lei foi aprovada no Congresso Nacional, o agro ficou de fora dessa lei, mas nós estamos fazendo certificações para os produtores do estado que querem, de forma independente, certificar a sua produção. Como eu disse, São Paulo preserva 25% do seu território, é 5% acima do que a lei pede. Nossos cadastros ambientais e rurais são um sucesso. Nosso agro aqui é muito sustentável, é exemplo para o mundo e a gente precisa cada vez mais entregar certificações e selos que provem para o mundo essa origem sustentável do agro de São Paulo. O prazer está aqui novamente em Piracicaba, nesse evento maravilhoso da Copacana, o Copacampo, e dizer que de fato o setor do agro ele responde a tudo que a sociedade precisa. Ele entrega alimentos, ele gera emprego, gera riqueza, cuida da questão ambiental e ele responde sobretudo aos incentivos que são dados. Nós estamos vendo um movimento na Europa em que apesar de todos os subsídios e todas as deformações mercadológicas que eles fazem lá na Europa, ainda assim a agricultura lá não é sustentável, nem seu ponto de vista financeiro, nem ambiental. Aqui no Brasil é o contrário. Nós temos todas as características postas sobre a mesa para que continue sendo o principal pilar de desenvolvimento do país. O que precisa é que o Estado não atrapalhe. Se o Estado não atrapalhar, o setor produtivo anda sozinho. É só não atrapalhar. Salles, você tem um estreitamento com Piracicaba. Eu queria que você falasse um pouquinho, que na sua fala você falou olha, Chacra Nazaré, já tive muito Piracicaba. Conta um pouquinho para o público da nossa região, esse pezinho e o Piracicaba também. Enfim, eu vim muito aqui a Piracicaba, lá na Chacra Nazaré. A família proprietária é muito próxima à nossa e frequentei bastante. Não só agora na campanha que tive em 2022 para deputado, mas durante muito tempo inclusive, não só quando eu era ministro, mas também quando eu era secretário aqui no Estado de São Paulo. Então, minha relação com Piracicaba é muito próxima. Eu gosto muito da cidade, uma cidade bonita, com cultura, com arquitetura, aquela parte do rio, enfim, é muito legal. eu gosto muito. Presente aqui também na feira, na abertura, o deputado estadual Alex Madureira. Alex, muito importante o que a gente está vendo hoje aqui, né? Claro que é a décima feira, mas é muito importante que a gente veja nessa abertura a presença do vice-governador, do secretário de Agricultura em falas aí emblemáticas, né? Quer dizer, investimento, olhar para o agronegócio, geração de emprego e sem sobra de dúvida apoio ao agricultor. Tudo isso faz parte dessa proposta que é o Estado de São Paulo, né? Bom dia. Bom dia, Neto. Quero agradecer aqui a você, agradecer a cobertura que toda a imprensa tem feito aqui, parabenizar vocês por essa cobertura de hoje. Copla Campo, que é um evento tão especial, nós estamos na décima edição, uma edição especial esse ano, né? Comemorando aí os dez anos, com a presença hoje do vice-governador do Estado de São Paulo, o Felício, com a presença do secretário de Agricultura do Estado, Guilherme Piai, dos deputados estaduais, deputados federais presentes aqui hoje, mostrando a importância desse evento. É um evento que reúne não só produtores, mas também fornecedores de tecnologia, né? De pesquisa e tecnologia que fazem com que o agro continue avançando, continue melhorando produtividade. Então, acho que esse é o objetivo da Copla Campo, é uma grande feira aqui que a Copla Campo realiza, parabenizar o Arnaldo, o Coral, o Marcão, que estão à frente aí da Copla Campo e fazendo esse grande evento hoje. Alex, a gente sabe muito bem que para o agricultor foi dito ali, né? Há vários desafios, né? Desde realmente ter o financiamento para que se possa investir, depois contar que tudo corra bem, a questão do tempo, e se isso não der certo, tem que ter um apoio, né? E o governo do Estado, e você que está junto com o governo do Estado, você está deslumbrando isso também, né? Quer dizer, é olhar aí realmente para esse agricultor que dê respaldo, né? Para as coisas acontecerem, né, Alex? É, o governador Tarcísio tem sido enfático nesse assunto, tanto que o secretário Guilherme Piai citou aqui os grandes avanços que São Paulo tem feito, os programas, os projetos que serão mandados para a Assembleia Legislativa ainda nesse primeiro semestre para discutir temas importantes do agro paulista, então você está vendo que as coisas estão andando, estão acontecendo, a gente conseguiu fazer um movimento também no orçamento do Estado no final do ano passado, que foi aprovado em dezembro, com um recurso a mais para a agricultura, nós conseguimos colocar mais 80 milhões lá para o fomento da agricultura no Estado, então tudo está caminhando, né? Hoje, e o secretário também falou de superávit, que o Estado teve na balança comercial de um grande superávit, mostrando que o agro está dando resultado, está fazendo com que o Estado de São Paulo e o Brasil continuem avançando. Para quem está em casa e entender, é claro que a gente vê a nossa comida, o arroz, o feijão, ali em cima da mesa, mas a gente não percebe isso que você acabou de falar, que assim, Neto, quando a gente tem o superávit, quer dizer, a gente tem uma arrecadação muito boa do Estado de São Paulo, isso reverbera em tudo, em todas as secretarias, né? A população precisa compreender isso, né? Quer dizer, você como deputado, claro que você está ali e você se baseia em números. E isso é importantíssimo, quer dizer, há uma arrecadação maior, esse dinheiro volta para o Estado e se aplica em várias áreas, né? Olha, primeiro que o orçamento do Estado, ele é colocado na pauta, mas ele é pensado para o ano seguinte. E quando você fala em superávit, é que você superou a expectativa do ano anterior. Se você superou a expectativa, vai ter sobra de recursos, vai ter mais recursos para poder fazer investimento. Então, esse é o intuito do Estado, continuar avançando para ter superávit e para ter recursos para poder fazer investimento. Então, o Estado de São Paulo está no caminho certo, o governador Tarcísio, o secretário Guilherme Piai na área da agricultura e nós estamos lá na Assembleia contribuindo para que isso aconteça. Deputado Alizaná está conosco aqui também. Vamos falar um pouquinho dessa oportunidade aqui de ter um encontro como esse, o décimo, né? A gente vê aí agricultores de todo o Estado de São Paulo presente, né? Isso é fundamental, né? Bom, primeiramente agradecer o Pirescaba agora, agradecer você, está, pela oportunidade e dizer a importância que o agro tem em especial aqui em Pirescaba. Ou seja, nós somos fonte de tecnologia para o Estado de São Paulo até para o Brasil inteiro. Através da Exalc, através das Agritec e a gente como está na frente parlamentar do cooperativismo, nós estamos agregando junto com o Delgrano, que é o nosso presidente do Alcesp, nós estamos agregando o cooperativismo em especial aqui no Estado de São Paulo. Gera emprego, gera renda. Hoje nós temos uma feira aqui voltada para a tecnologia, para a implementação de novos canais de comunicação com a sociedade e com o produtor rural. O que que acontece? Gera emprego, gera renda, gera oportunidade, coloca novamente a nossa querida Pirescaba em evidência. Eu acho que esse é o nosso papel, esse é o nosso compromisso e a gente vai levar isso até o fim. Vamos conversar com a Lígia, que é presidente do Crédito, do Estado de São Paulo. Lígia, que bacana esse encontro aqui, Lígia, com agricultores, com a nova geração, com representantes do governo, quer dizer, tudo isso fomenta algo que é importantíssimo para o Estado de São Paulo. Exatamente. O agro hoje está em ascensão. Ele representa um desenvolvimento muito grande, não só para o Estado de São Paulo, mas também para o Brasil. Então, quando a gente fala em agronegócio, na agronomia em geral, é muito importante que os políticos, que toda essa parte do legislativo, executivo, eles estejam presentes para ver a nossa força. Nós precisamos ter representatividade. E quanto presidente do CREA São Paulo, que agrega os cursos de agronomia, a profissão de agrônomo, para a gente é muito gratificante ver isso e ver o crescimento. Então, uma feira como a Copla Campo agrega muito para a profissão, então é muito interessante. Agora, Lígia, algo importante que está acontecendo, a gente vem percebendo, que é a tecnologia que vem vindo e acho que hoje ela é imediata e o Brasil desponta com isso. Claro que a gente vê uma resistência dos mais antigos, mas quando se trata de estudo, de pesquisa, de inovação, são jovens e a tecnologia presente. Há uma grande mudança com isso, em relação até mesmo pensando no Brasil aos outros países. Fala um pouquinho dessa chave, dessa virada de chave de tecnologia e agronegócio. Então, o mundo está mudando e hoje o agro, consequentemente, também está tendo uma invasão de tecnologia e ela se vê necessária por conta de toda essa mudança e o CREA São Paulo hoje, ele fomenta também essa tecnologia, toda essa inovação, isso tudo é uma necessidade hoje para que a gente consiga efetivamente melhorar. Então, diante do cenário nacional, também mundial, é necessário. Então, a gente vê a resistência, por isso que a gente também incentiva muito a participação dos jovens, porque eles já vêm com essa mentalidade da tecnologia, da inovação e que seja implementado no agronegócio, que é fundamental. E claro que a gente não vai poder deixar de falar a presença da mulher, a presença feminina nessa área também vem intensificando e aumentando. Isso é um ganho para todos, pela delicadeza, pela atenção, pelos detalhes que é necessário, obviamente, também no agro. Exatamente. Para você ter uma ideia, nós temos hoje registrado no CREA São Paulo 350 mil profissionais. Acho que em torno de 28 mil e 500 são profissionais de agronomia e 16% são mulheres. Então, a gente vê que está havendo um crescimento e uma participação maior feminina dentro do sistema. Inclusive, eu sou a primeira mulher em 90 anos do Conselho, eleita. Então, tudo isso já está fazendo com que as mulheres participem mais da profissão, da área tecnológica. Então, para a gente é muito gratificante e a gente vem incentivando cada vez mais a participação feminina. Parabéns, parabéns. Uma feira maravilhosa agregando muitas pessoas, a feira que terminou nesta sexta-feira, vários bons negócios, o principal, e dando visibilidade também para o setor. Então, parabéns à Copla Cana e parabéns a todos os envolvidos na Copla Campo. Copla Cana